Baby, I know pain Eu vou viver para sempre! Para que eu não questionasse a minha própria existência? Olá, o meu nome é João Ricardo Pateiro. Vocês conhecem mais dos relatos de futebol na TSF. Conhecem mais de um registro parecido com este. Rui Padlicio a libertar a bola para Pepe. No corredor central para João Moutinho. Na abertura para Bernardo. O cruzamento para a área. Ronaldo de cabeça, gola! Portugal! Mas o que eu vim aqui fazer é algo bastante diferente. Vim fazer de JP Galo 2. Em Peter Rabbit 2. Oh, caraca! Oh, não!